Abrimos a edição de hoje com a segunda reportagem da série sobre trabalhos do Instituto de Pesquisa Tecnológicas, o IPT, parceiro do Instituto do Legislativo Paulista, aqui do maior parlamento estadual da América Latina. E você já pensou como seria só um sol artificial? Pois é, o Instituto tem um equipamento capaz de reproduzir os raios solares dentro de uma sala fechada em um laboratório. É o que você vai acompanhar agora na reportagem a seguir. Um sol para cada um. Dentro de uma sala a 23 graus, é possível sentir o calor vindo do equipamento alemão, usado pelo Laboratório de Avaliação de Sistemas de Energia Solar, do IPT. Para chegar perto, é preciso usar óculos especiais. O pesquisador Douglas Messina está há pelo menos três décadas no Instituto e conta como funciona o trabalho feito diariamente ali. Então, o que esse equipamento faz? Ele, na verdade, simula o sol. E aí, dentro dessa sala, nós temos tudo o que... A gente controla tudo o que interfere na qualidade do produto que a gente está testando. Então, a gente controla a velocidade do vento, a radiação solar, a temperatura ambiente, a temperatura da água que está entrando no equipamento. Então, o que a gente faz aqui é levantar a eficiência do equipamento. Em outras palavras, é ver o quanto que ele consegue transferir, absorver a radiação e transferir em forma de calor a energia para a água. O foco é um só, testar diversos produtos sob demanda do fabricante e atender as normas regulamentadoras para garantir a qualidade e evitar acidentes. Então, os produtos que são verificados aqui no IPT, a gente vê a parte de rendimento e a parte de segurança elétrica. E, além disso, junto com os fabricantes, através de normas, a gente estabelece lá como deve ser feita a instalação, qual bitola do fio, qual o disjuntor a ser utilizado. São informações que vão na embalagem, que são importantes para o consumidor. De uma forma geral, a gente atua nessa parte toda de produtos que a população usa diretamente e tem convívio direto. Os técnicos fazem uma série de testes que acompanham os novos tempos. Com o avanço das energias renováveis, a energia solar já representa 13% de toda a matriz energética, sendo a segunda maior fonte do país. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas está atento aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. São metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas e que são levadas a sério dentro da instituição. Uma das responsáveis pela parceria com a Alespe, Rosmar Izenha, conta como a agenda da ONU é observada pelos pesquisadores e reflete no trabalho do Instituto. Atualmente, o planeta todo e todos os sistemas de ciência, tecnologia e inovação de vários países têm pautado a sua atuação pelos objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio da Agenda 2030 da ONU. Isso passou a ser quase que um mantra, um denominador comum. Todo mundo tenta situar o seu trabalho dentro do escopo desses objetivos. E o IPT não foge a isso. A gente tenta, na medida do possível, também fazer com que os nossos projetos, as nossas intervenções tenham a ver com os objetivos, com as ODSs da Agenda 2030, principalmente no nosso caso, que são os centros técnicos que trabalham com políticas públicas, muito vinculado à ODS nº 11, que é a de cidades sustentáveis, resilientes e inclusivas, e também à ODS nº 3, que é a que tem a ver com saúde e bem-estar. Sempre mirando a questão da qualidade de vida da população paulista e da população paulistana.